Opa! Bom! Eu estou bom! E eu espero que você também esteja E se por algum motivo você não estiver bem, que Deus abençoe a sua vida Que tudo venha a ser transformado e que você seja muito feliz logo, logo, logo Estou aqui nesse cenário, olha, natureza Mas eu vou estar mostrando para você hoje nesse vídeo É um sorvete, sorvete de pupunha Tem muito a ver com a natureza porque essa pupunha vem da palmeira A palmeira que é extraído, o palmito pupunha Talvez você conheça ele no vidro, lá no supermercado e tal E aí eu vou estar deixando aqui para você a foto do pupunha no cacho Ele é a fruta ainda in natura Eu vou estar fazendo esse sorvete e mostrando para você o passo a passo A pupunha é muito conhecida lá no Pará, acho que no Amazonas Não sei a região da Amazônia, mas no Pará eu sei que sim Eles comem, a gente cozinha a pupunha, que é um coquinho Cozinha na panela de pressão com sal Esse eu não cozinhei com sal porque ia fazer o sorvete e depois um doce E aí retira a casca e come ele e toma junto com o café Na hora do café lá, na parte da tarde, na parte da manhã E eu vou estar mostrando para você o passo a passo E me conta aí se você conhecia ou não Esse tipo de fruto que é muito gostoso A gente faz suco, bolo, algumas outras coisas E lembra muito milho também Então já vamos nessa, vou mostrar para você o passo a passo E se você também não é inscrito ainda neste canal, se inscreva Deixa seu gostei aí Se você gostar do vídeo, é claro E compartilha também, deixa seu comentário que é muito, muito importante Tá jovem? Um grande abraço e bora lá nesse vídeo Aqui eu tenho já 300 gramas dela cozida E já tirei a casca Um leite condensado, um creme de leite E leite para estar batendo ela Não vou estar começando, meu liquidificador já está bem velhinho Não vou estar colocando leite para estar ajudando a bater E vamos estar processando Agora a gente vai estar passando ela na peneira Porque ela tem um, fica uns, uns fiapinhos né Que a gente fala Tá vendo? Bem pouquinho E agora nós vamos estar colocando o leite condensado O creme de leite E vamos, vamos bater novamente Agora vamos estar levando ele para a geladeira Para o freezer, aliás né Deixa ele congelar E depois a gente volta batendo novamente Olha como ele já está Eu deixei, eu tirei um pouquinho Coloquei na geladeira Para ele ficar macio Para ele não ficar aquela pedra E facilitar na hora de bater Coloquei todo aqui na batedeira E vamos estar batendo Eu bati Agora nós vamos estar colocando Uma colher da liga neutra Que é aquele pó para sorvete Ele não tem sabor Ele vai estar ajudando Na sustentação do sorvete E também Nós vamos estar colocando agora O emulsificante O emulsificante vai ser em torno de uma colher rasa Aí está parecendo que é uma colher rasa Mas ela, se for olhar mesmo Ela está uma colher rasa Vamos bater Olha como ele deu volume Bastante que cresceu A gente vai estar voltando ele para o pote novamente Para levar para o freezer Com o emulsificante A liga neutra Ele rendeu Olha, tem dois potes Um pote sorvete normal E um que era de açaí Está vendo? Um menor um pouco Mas rende bastante Aí a gente leva ele para a geladeira Para o freezer, né? Aliás Desculpa Já ficou um tempo no freezer E olha como que fica, gente Fica maravilhoso Olha isso Para quem gosta O sabor fica bem forte mesmo Assim, bem da pupunha Olha que delícia de sorvete É um pouco no freezer Olha que delícia de sorvete 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 Até a próxima E a próxima Obrigado.